Música Palavra do dia, terça-feira dia 9 de agosto de 2016 Deus é perfeito Em Isaías capítulo 55 versículo 9 temos esta passagem Assim como os céus são mais altos do que a terra Também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos Meu amigo, minha amiga Muitas vezes nós achamos que sabemos como as coisas devem acontecer na nossa vida Mas os caminhos de Deus não são os nossos caminhos Quando lemos a Bíblia, vemos que Deus tirou água de uma rocha Jesus disse a Pedro para ir pegar um peixe Abrir sua boca e lá estava o dinheiro que precisava para os impostos Outra vez, Deus usou um corvo para levar pão e carne para o profeta Elias Que estava escondido em uma caverna Nunca podemos esquecer de que ele é Deus Ele pode usar aquilo que nunca imaginaríamos E fazer as coisas acontecerem de um modo totalmente diferente Com Deus, você não precisa saber de tudo Tudo o que você deve fazer é acreditar e confiar que ele é fiel Na verdade, ele diz em Provérbios capítulo 3 versículo 5 Não confie em seu próprio entendimento Ou seja, muitas vezes não existe nenhuma solução lógica Mas você deve continuar enxergando com os seus olhos da fé Pois se você tentar descobrir de onde virá a solução Você ficará desanimado, deprimido e frustrado Só porque você não enxerga uma luz no fim do túnel Não significa que Deus não tenha uma saída Lembre-se, o caminho de Deus é perfeito E Ele está trabalhando em seu favor Por isso, mude os seus pensamentos de derrota Louve ao Senhor com todo o seu coração E olhe para o alvo que é o Senhor Jesus Coloquei toda a minha esperança no Senhor Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro Ele me tirou de um poço de destruição De um atoleiro de lama Pôs os meus pés sobre uma rocha E firmou-me num local seguro Pôs um novo cântico na minha boca Um hino de louvor ao nosso Deus Muitos verão isso e temerão E confiarão no Senhor Salmos 40, 1, 3 A todos vocês, um forte abraço Do seu amigo, do seu irmão Billy Rovaron Eu, meu Deus Cantarei Eu, meu Deus Eu, meu Deus